Opa! Tudo bom? Bom dia! A mamãe que sal quente, né? Tá bom, né? Ajuda aqui, ajuda aqui, Patinha! Eu peço já, viu? Pronto, tranquilo! Tá certo! Fica à vontade! Obrigada! Mãe, quer batatinha? Não, quer batatinha não. A mamãe trouxe ovo de contorno pra você comer. Vem cá ali na areia, vai! Toda criança tem que comer 10 kg de areia, pelo menos na infância. Vai dizer que foi criança um dia. Pessoal, peraí, é o seguinte, ó. Eu vou pedir uma cerveja. A gente vai passar o dia todo com uma cerveja aqui, tá certo? Quando eles olharem pra lá, a gente começa a comer as coisas, tá? Pra eles não pensarem que a gente não vai comprar nada. Pra gente poder ficar aqui na barraca, tá bom? E a guia de coco, não compra não pra nós? Não, tem como ter dinheiro não. Tem dinheiro só do ônibus. Bora, gente, bota as bolsas aqui. Ei, mas a gente tinha dois reais que ele tem dois reais. Tu tinha? Tem não, gente, tem não. Ei, garçom, uma cerveja! Super geladinha! Obrigada, moço! De nada! Já já a gente pede mais coisas, viu? Que a gente chegou agora, né? Tranquilo, tranquilo. Estamos só aquecendo, viu? Não só aquecendo, viu? Não preocupa não, que a gente tá aqui com rumo de dinheiro pra gastar. Décimo terceiro aí, é não? É, sim. Pronto, gente, ele já foi. Agora o negócio é manter a cerveja no copo, que é pra eles pensarem que a gente tá bebendo só esse e não passar o dia aqui. Mãe, ovo de caderno, ovo de caderno. Não, minha filha, não pega aqui agora não. Vá comer areia, vá! Senão não vai perceber que a gente trouxe comida pra cá e não pode. Essa menina... Mãe! Mamãe, eu quero água, eu quero água! Ô, meu Deus, minha filha, tá aqui a água. Ainda bem que a mamãe botou esse saco de água na geladeira ontem, que a água aqui é cinco reais uma garrafa d'água. Chupe o gelo aí, chupe. Vai chupando, chupe o gelo. O que é isso? O que é isso? Que coisa feia, tô passando L'Oreal na praia, mulher. Por que que tu não passou isso em casa? Ah, bichinha, não deu tempo não, ó. Deus me li, parece um picolé de tapioca. Eu, hein? Fico branca como a neve. Música Doido, trouxeram a bola ali, eu vou bater o racha. Ei, doido, ei, ei, não! Ei, mamãe, se manca, ei, mamãe! Ei, mamãe, me tira daqui! Ei, mamãe, ei, espera aí, desenterra aqui! Ó, minha Nossa Senhora! Fatinha, pelo amor de Deus, mulher, me desenterra aqui, ó. Já tirei minha selfie, criatura. O outro ali foi bater uma bola e me deixou aqui enterrado, criatura. Me desenterra, por favor. Ora, mas rapaz, eu não mandei você se enterrar na areia, não! Se vire agora, pra deixar de ser besta! Música Música Olha aí os dois abestados, olha, parece dois frangos empanados. Depois estão reclamando que o carretel tá cheio de areia. Música Bora, pessoal, almoçar bem ligeiro antes que o dono da barraca, veja, bora! O baião tá meio grudado, viu? Mas dá pra comer, viu? Bora, minha filha, come aí! A mamãe botou um pedaço de coxa pra você e uma farofinha. Eita, mãe, o baião tá bem quentinho, ó! Quentinho só suou do sol, meu filho, porque é desde ontem que esse baião aí tá feito. Eu fui ontem à noite. Mãe, eu quero refrigeração! Minha filha não tem refrigerante não, tem água aqui pra você tomar, viu? Depois você chupa o gelinho, vai comendo aí, depois desentela com a água. Ô, eu quero a asa, só o filé, olha aí! A asa, tia! A asa é do Gleip, porque ele não come a tacão não, ele só come asa, viu? Deixa a asa aí! Ave Maria! Música Você não venha me culpar não, que se sua cara tá igual um friquito, a culpa é toda sua! Mãe, você se terra na areia, vai pra onde, menino? Vou dar uma tainha, tia! Música 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 Você devia até me ajudar, porque você é minha irmã! Nada, que nada o que, você se... Olha ali, Elenilson! Seu sobrinho se afogando, vai buscar ele! Vai! Nossa Senhora, meu Deus do céu! Música Valha, meu Deus, o abestado não sabe nadar também não, a riegua! Ainda bem que eu trouxe corda! Música Música Agora eu vou dar meu último mergulho, mas eu vou de chinelo, que eu não quero pegar frieira nos meus pés! Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL